Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o presente de Natal mais barato e fácil do mundo Pela primeira vez eu decidi fazer um especial de fim de ano Então vamos ter vídeo segunda, quarta... Calma, pera... A pessoa não sabe nem calcular aqui Rebobina aí Vamos ter vídeos de segunda a sexta aqui no canal Então por favor se inscreve logo, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo E é com a temática de fim de ano, uma temática natalina, uma coisa assim mais... né? Aconsegante, mais dezembro E pra dar abertura a esses vídeos especiais Eu vim trazer pra vocês um DIY muito, muito, muito fácil E o DIY é uma latinha de chocolate quente Que você vai presentear àquela pessoa Pra estar nesse clima mais natalino, mais aconchegante Então você vai presentear ela com isso Dando as instruções E é muito, muito fácil Tenho certeza que a maioria dos ingredientes você pode ter aí na sua casa já Eu já tinha tudo em casa Então isso tornou muito mais fácil Eu precisei gastar, tipo, nada Porque tudo o que eu usei eu já tinha em casa Então você pode estar sempre adaptando pras coisas que você tem aí Música 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 Então é isso É um DIY muito fácil Claro que o espírito natalino Claro que os presentes de Natal não é o principal O principal é o carinho que você deposita É o amor que você vai depositar Naquele objeto Que é só o significado do quanto você gosta daquela pessoa Do quanto você quer que a vida dela seja mais doce Do quanto você quer agradecer ela Por ter feito parte do seu ano Então eu acho que esse é o momento de reflexão É o momento de amor De amor, de paz, de carinho E essa é uma forma de simbolizar o carinho Que você sente pelaquela pessoa Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse DIY Eu tentei fazer o mais fácil O mais simples O mais objetivo possível pra vocês Então se você gostou Deixe seu joinha E se você fizer esse DIY pra algum dos seus amigos Pra dar de presente pra alguém Me marca lá no Instagram Meu Instagram é ArrobaVitoriaGlamodo Vai estar passando aqui na tela pra vocês Então me marca lá que eu quero muito ver E vou repostar a sua fotinha lá no meu stories, tá bom? Então é isso Um grande beijo do coração de todo mundo E até o próximo vídeo Tchau!